Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente é na primeira Caçada de batom Vem! Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida Tem que deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Regressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Pra ter seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida Mas eu liga na bolsa E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? É pra tocar em todos os paredões Testa o grave e os médios É o Gojil Saliente É o Gojil Saliente Na onda do Trap Rock Aê Aham Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor você ir na luta Do que você ficar bem assistido e me corrando Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Ela me perde tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Por que eu tô se percutando Nesse favelado na poste do ar Que sempre passa aqui rocando Esse gol do pente aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta só vem mais dinheiro entrado Ela tá marrando o balado E quer se exibir com a nuvem bem aproximado Que é doce, que é doce, que é doce, pede MD Indecisa ser que tem sensação de poder Se quer meter, só quer meter Trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Na praia da RJ, os maloca DSP E sempre chique como deve ser Por isso que algumas putas nós te ensinam a viver Nós te ensinam a viver Nós te ensinam a viver E sempre chique como deve ser Por isso que algumas putas nós te ensinam a viver Por isso que algumas putas nós te ensinam a viver Os beco doce percutado Nesse favelado na poste do ar Que sempre passa aqui rocando Esse gol do pente aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta só vem mais dinheiro entrado Ela se amarra no balado E quer se exibir com a nuvem bem aproximado Que é doce, que é doce, pede MD Indecisa ser que tem sensação de poder Se quer meter, só quer meter Trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Na praia da RJ, os maloca DSP E sempre chique como deve ser Por isso que algumas putas nós te ensinam a viver 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 E sempre chique como deve ser E se algumas putas nós te ensinam a viver O bebê se eu vou fumar Joga fumaça pro ar Vou tentar desaparecer Desparecer Joga fumaça pro ar Joga fumaça pro ar Vou tentar desaparecer Desparecer 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 Da revista Eu vou revoar Sem litrão Na porra Na porra que me deu um chão gostoso Vou tentar Vou tentar desaparecer Desparecer Suas amigas Vou tentar desaparecer Eu vou morrer voar Sem litrão eu vou tomar Pra tentar te esquecer Te esquecer É que tá foda sem você É que tá foda sem você E toda vez que você me disser Voar Voar É tacada arrapada É tacada arrapada Se tu me procurar Se acha É tacada arrapada É tacada arrapada Se tu me procurar Se acha É tacada arrapada É tacada arrapada Se tu me procurar Se acha É tacada arrapada E ela enlouqueceu, não sei tá onde tirou isso Em mim, me fazer E toda vez que você Me disser Oi, oi, oi E tacar na rabada E tacar na rabada Se tu me procurar Se acha E tacar na rabada E tacar na rabada Se tu me procurar Vem mãe, vem mãe, vai E tacar na rabada E tacar na rabada Se tu me procurar Se acha E tacar na rabada E tacar na rabada Se tu me procurar Vem mãe, vem mãe, vai Vem mãe, vem mãe, vem mãe Alô, barro os tu Posso te encontrar Ele, pra ser 10 Alô, nem você 10 E toda vez que você Me disser Oi, oi, oi Uau, e tacar na rabada E tacar na rabada Se tu me procurar Se acha é tacar na rabada É tacar na rabada Se tu me procura É tacar na rabada, é tacar na rabada Se tu me procurar, se acha É tacar na rabada, é tacar na rabada Se tu me procurar, cura, cura Vamos ao sol e trignote Joga ele no chão, chão, chão Joga ele no chão, chão, chão Joga ele no chão, sua amiga muito louca Quando vê esse recorte De salto alto, no camarote Pega o seu iPhone e grava o TikTok Tic, 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 tic Ela vai jogando em cima do camarote Tic, 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 tic Ela vai jogando em cima do camarote Tic, 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 tic De salto alto, ela devolve o repop Tic, 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 tic Ela vai jogando em cima do camarote Tic, 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 tic Tic, 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 tic A Patricinha quando chega chama logo a atenção Vira esse poupon, joga ele no chão Sua amiga muito louca quando vê esse que é rock De salto alto no camarote Pega o seu iPhone e grava o Tik Tok Tik, 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 Tik Tok Ela vai jogando em cima do camarote Tik, Tik, Tik Tok Ela vai jogando em cima do camarote Tik, 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 Tik Tok De salto alto ela devolve o repoque Tik, Tik, Tik Tok Ela vai jogando esse bato camarote Ela sabe que é o cojão, né? Diz aí que não sabe, né? Duvido que não sabe Fala a verdade que ficou jeitinho E acho que te fez ficar Tu fez melhorar Meu tempo de crise Do teu lado eu sou chique Meu cachê tá valendo assim O preço do vôo Investindo o mesmo, hein? E pirando o outro Vencendo também O jeito é gostoso Torribo também Favela no topo Quem falou que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia vencer Ainda bem, não parei de sonhar Rapaz, eu sou só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me vim fazendo rir O vojô acelera na picha na bifaz Iê, 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 Iê Se inata pegar a minha gang Vai ouvir Para lá, tudo Iê, 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 Iê Dora-node de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer um Eu sou só mais um, eu vou gravar um vídeo Tanto tapado o seu bumbum, dentro da minha x1 Dentro da minha x1, eu vou gravar um vídeo Fazer seu sexo, jogar as notas de cem Melhor que ontem O tempo hoje não tem geste, vale mais do que muita gente Bota seu gasto de base, paga teu tudo a distância Se eu tô faturando de base, direção pode ficar Eu lembro do tempo difícil, quase me perdi no crime Sempre foi a cara de crime, mesmo tão cedo do crime De novo parado na blitz, você preme tão novo de grife Com o aroma de tuante, um vip, debochando da cara de elite Só sei onde não chega, vagabundo respeitar Entrar no meu caminho, sinto ainda duvidar O pé, deixei ele vir, meu segurança já é R15 E o A38 porra contra trás Iê, 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 iê Se tentar pegar minha grana, vai ouvir para lá tudo Iê, 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 iê Dora na hora de diamante, ela sabe que eu não sou qualquer um Eu sou só mais um, eu vou gravar um vídeo Tanto tapado o seu bumbum, dentro da minha x1 Dentro da minha x1 Eu vou gravar um vídeo, fazendo sexo Dentro da minha x1 Todo mundo tem uma boca e quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que fosse hoje, a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, o álbum incompleto Uma história que parou pela metade, imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nós os quatro, casando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no prato, só existe na minha cabeça Fazia boiadeira 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 Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Quem a pergunta será que fosse hoje a gente tava certo Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser perdoado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o prato, a filha boiadeira Nossa vida no prato, só existe na minha cabeça Vaz e amor mesmo, não sendo a vida inteira Vaz e amor mesmo, não sendo a vida inteira Meu coração te procura Vou patro que o seu barriga vai atrás do seu madrô E pra ter você de novo ele fareia de todo Tudo que o chapinho fareia por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também Fazer um convite aí qualquer, e que seja pra um café Meu coração quando te deu, disse é isso, isso, isso Por era efeito, o sol, o frio Vem a capo, o condom, o barril Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso Por era efeito, o sol, o frio Vem a capo, o condom, o barril Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também Fazer um convite aí qualquer, e que seja pra um café Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso Por era efeito, o sol, o frio Vem a capo, o condom, o barril Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso Por era efeito, o sol, o frio Vem a capo, o condom, o barril Toca nós aí, porra Caiu no meu papinho Aí o bagulho foi Nós bota, 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 bota Bota soca, bota do Caiu no meu papinho Aí o bagulho foi Nós bota, bota, bota Bota, bota, bota tu Tu não Tchê O Ipony no suporte ela vistou Briseu no cabelinho do do menor Passou 5 minutos ela arrastou Mexeu com as pitbull é papo só Tô vindo descendo no barulho do safado Pode vir na vinheta com a bolsa e dando para Cheio de intenção não quer fazer tem que ele toca Se você deixa eu vou te dar uma mandada Tô firma, firma, senta em coxa Tô firma de quatro, vou botar, bota Papo redomino, vou te fazer uma proposta Caiu no meu cabinho Tchê Aí o bagulho flui Tchê Nós bota, bota tudo Tchê Bota soca, soca tudo Tchê Caiu no meu cabinho Tchê Aí o bagulho flui Tchê Nós bota, bota tudo Tchê Bota soca, soca tudo Tchê Alô Rizadinha C2 Alô David C2 WS Produções Aria Divulgações Daniel Atomizações Frejinha Bissurta Frejinha São Jorge Bota nós que é sucesso Tchê C2 Vou abrir uma garrafa, girar a camisa, sentar no capo dessa vez Colocar na caixa de som, a que maltrata o grave do meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo, da loucura Sou do assalto, mas filha de uma puta que todo pode matar, tanto que derruba Mas de hoje eu vou cair, que eu caio do chão de uva Se eu cair na sua cama, gente foge, eu saio fudido de lá Mas de hoje eu vou cair, que eu caio do chão de uva Se eu cair na sua cama, gente foge, eu saio fudido de lá Falou pituba do polo, sabugada meu irmão Toca nós que é sucesso Maranhinha 100% meu parceiro Mazino Vou abrir uma garrafa, girar a camisa, sentar no capo dessa vez Colocar na caixa de som, a que maltrata o grave do meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo, da loucura Sou do assalto, mas filha de uma puta que todo pode matar, tanto que derruba Mas de hoje eu vou cair, que eu caio do chão de uva Se eu cair na sua cama, gente foge, eu saio fudido de lá Mas de hoje eu vou cair, que eu caio do chão de uva Se eu cair na sua cama, gente foge, eu saio fudido de lá Essa música deu vontade de tomar uísque Cadê meu baralo, hein, porra? Com gelo, daquele jeito que eu gosto Quero saber se você já deu rock no corpo E coração de ameiro Cadê meu uísque, porra? Gelo, aquele amarelinho que eu gosto Mas hoje eu vou pro desboteio, namorado, saprizeiro Hoje eu cheguei em casa, bebo, putaria vai rolar Crega geral na pista, morena, loira, vivinha Hoje a dor de vira-via, bachaça não vai faltar Hoje eu vou pro desboteio, namorado, saprizeiro Hoje eu cheguei em casa, bebo, putaria vai rolar Crega geral na pista, morena, loira, vivinha Hoje a dor de vira-via Vou botar, 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 botar Mas hoje eu vou pro desboteio, namorado, saprizeiro Hoje eu cheguei em casa, bebo, putaria vai rolar Crega geral na pista, morena, loira, vivinha Hoje a dor de vira-via, bachaça não vai faltar Hoje eu vou pro desboteio, namorado, saprizeiro Hoje eu cheguei em casa, bebo, putaria vai rolar Crega geral na pista, morena, loira, vivinha Hoje a noite vira dia Vou botar, 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 botar Alô meu São João, meu Pernambuco Toca a nós que é sucesso, família Vasco Alô Pernambuco, a corte É o G.S. Saliente Faz um mês que a gente terminou, mas ontem tava na minha cama O relacionamento esfriou, mas o meu colchão tá em chamar Cê fala me esqueceu, mas se o corpo não me esqueceu Diz que não quer mais, mas sempre pede mais Ninguém faz como tu faz Acabou a dor, só ficou tesão Então senta mozão, senta mozão A gente deu errado, mas deu certo no colchão Senta mozão, senta mozão Acabou a dor, só ficou tesão Então senta mozão, senta mozão A gente deu errado, mas deu certo no colchão Senta mozão, senta mozão Faz um mês que a gente terminou, mas ontem tava na minha cama O relacionamento esfriou, mas o meu colchão tá em chamar Cê fala me esqueceu, mas se o corpo não me esqueceu Diz que não quer mais, mas sempre pede mais Ninguém faz, ninguém faz como tu faz Acabou a dor, só ficou tesão Então senta mozão, senta mozão A gente deu errado, mas deu certo no colchão Senta mozão, senta mozão Acabou a dor, só ficou tesão Então senta mozão, senta mozão A gente deu errado, mas deu certo no colchão Senta mozão, senta mozão G.T. Carvêculos Alô, alô, alô Passiva Molinê Mochecha Rá de São Miguel Pai, Pai, Pai A gente deu errado, só ficou tesou E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.